Oi pessoa, tudo bom com você? Eu sou a Fabielle Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal, já confere aqui embaixo se você tá inscrita, se não tiver, se inscreve, né, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma das mil e uma peças maravilhosas. Ó, isso aqui tudo, ó, tá cheio de peças que eu ensinei e você pode aprender muita coisa aqui nesse canal. Hoje eu tô aqui pra apresentar a minha máquina industrial que tá aqui atrás de mim, consegui um parceiro muito legal aqui pro canal, que vai beneficiar você também que é minha seguidora, tá? Então eu consegui essa máquina em parceria com a Bag, que é uma plataforma muito legal, que você consegue ter tudo na palma da mão na sua loja virtual, né, por quê? Porque você precisa, né, você pode ter uma loja virtual, você não precisa pagar horrores, você pode ter tudo aqui, ó, na palma da sua mão, automatizado. E eu vou fazer um vídeo aqui pro canal falando direitinho como que a Bag funciona pra você ter a sua loja de artesanato, mas hoje eu tô aqui pra apresentar minha máquina nova pra você, então vamos lá que eu vou mostrar todos os detalhes dela. E se você tem esse sonho de ter a sua loja de artesanato, fica até o final do vídeo porque eu consegui uma condição especial pra você que é minha seguidora. Vamos lá, vamos ver essa máquina que eu tô doida pra mostrar pra você. E aí Eu aceito sugestão de nome, tá? A Tiffen continua aqui no posto dela, porque ela, né, tem pontinhos decorativos e tal. E aceito sugestão de nome aqui pra essa máquina maravilhosa. Nos comentários. Vou mostrar aqui um pouquinho do funcionamento dela pra vocês, eu ainda tô testando essa Ferrari aqui rosa. E a gente vai... Ó, uma coisa que eu achei super legal, eu consigo encher a bobina enquanto eu estou costurando. Então, deixa eu cortar essa linha aqui, aproveitar e já colocar outra bobina aqui. As meninas sempre falavam isso, ah, dá pra encher a bobina enquanto costura na máquina industrial. Mas quem disse que eu sabia como é que o trem funcionava? Mas basicamente, a gente coloca aqui. Tem que ter dois cones, né? E aí, ó, é isso. Uma coisa muito legal. Quer ver? Ela fala... Olha isso. Partida com arremate ativado. Desativado não, quer que ativa, filha. Ó, aí o que que acontece aqui? Ela vai dar o retrocesso no início. Quando eu chegar até o final, que eu der o comando aqui no pezinho de deitar pra trás, pra cortar a linha, ela vai dar o arremate no final. Então, isso aqui, ó. Cadê o arremate, vai até o final. Dá o arremate no final. E aí, ela corta a linha. Agora aqui, ó, que legal. Partida com arremate duplo ativado. Arremate duplo. Olha só o que é que fica. Ela dá dois arremates, tá vendo? Ó. Vou colocar de novo, ó. Viu? Ela dá dois arremates. Aí, eu posso também finalizar com dois. Então, isso aqui, ela dá uma reforçada bem legal. Partida com arremate duplo desativado. Eu prefiro a partida com arremate simples. Termina com arremate duplo desativado. Beleza, ó. Levantamento de calcador ativado durante a costura. Aí, olha o que acontece aqui. Toda vez que eu paro, o pezinho da máquina levanta. Peraí que eu vou pegar a câmera pra mostrar mais de perto. Toda vez que eu para, ela levanta o pé. Ó, parei. Aí, ela levanta. Eu consigo girar o tecido. Tá vendo? Então, mas eu posso desativar isso também. Levantamento de calcador desativado durante a costura. Aí, ela não levanta mais. E aqui, ó. Corte automático de fio desativado. Que aí, quando eu finalizo, ela não corta. Mas eu posso ativar. Corte automático de fio ativado. E como que eu faço pra poder mexer nele? Vocês vão ver meu pé com o meio aqui, ó. Quando eu vou mexer no corte, é o seguinte. Eu vou costurando. Chega no final. Eu, tipo, aperto para trás o calcador. Aperto ele, né? Com o calcanhar. E aí, ele corta a linha. Entendeu? Ó. Corte automático de fio desativado. Vou ativar. Corte automático de fio ativado. E agora, eu vou mostrá-lo. Levanta o calcador. Se eu aperto novamente, ela corta a linha. Deixa eu enxergar aqui, ó. Ela vai arrematar e cortar. Isso é muito legal, gente. O ativinho... Fica muito mais limpo. E esse aqui é o painel dela. Que eu acabei de tirar aquela ficheia. Olha. Muito legal. Eu mexo só nesse strength fala aqui. Eu nem mexi nas outras coisas, né? Aqui eu regulo o tamanho do ponto. Ó. A bobina já tá quase cheia. Que eu coloquei no início do vídeo. Essa máquina aqui, ó. É uma Sunseye. Pera aí. Ó. E deixa eu levantar ela aqui. Pra você ver a parte de baixo. Bora lá. Deixa eu desligar, né? Desliguei. Aí ela demora um pouquinho pra desligar o painel. E... Pronto. Agora eu vou levantar ela aqui. Pera aí que eu vou ter que desligar a câmera pra levantar a cabeça pesada. Ó. E aí, pra quem não tem industrial, ó. Tem um óleo que fica aqui embaixo. Que vai passando pela máquina, né? Ali é um imã. Caso caia algum pedaço de algulho, alguma coisa, ele puxa. E essa daqui, ó. Ó. Sunseye S-A-M-K-4. Maravilhosa, tá? Eu estava pensando... Olha isso. Que maravilha. Intimidades da minha máquina aqui pra vocês. Achei muito legal o sistema. Funciona que é uma belezura, gente. E é isso, né? Essa é a queridinha nova aqui do ateliê. Dá sugestão de nome aqui embaixo. Ainda não escolhi o nome dela, mas ela precisa de um nome muito bonito. Porque ela é linda. E pra você, né? Que quer conhecer a plataforma da Bag, quer saber como é que funciona, quer testar, conseguir 30 dias grátis pra você testar a loja da Bag. Quando você faz cadastro, você precisa informar o seu cartão, né? Porque no caso da renovação automática, você não perde acesso à sua loja, tá? Mas fica tranquila que eles não vão cobrar de você antes dos 30 dias. Se você quiser permanecer com a loja, é só deixar tudo lá certinho. Caso você não queira continuar com a sua loja, é só você entrar e cancelar a sua assinatura que não vai ser cobrado nada no seu cartão. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Quem é minha seguidora consegue esses 30 dias, né? De acesso e teste da plataforma. Você não consegue esse teste em outro lugar, né? Então, é algo especial que eu consegui pra vocês. E espero que você tenha gostado da minha máquina nova, porque eu amei. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.